Então agora para a Folha Democrata e falar do absurdo que está acontecendo agora com o Padre Júlio Lancelotti. Perseguição política, tá gente? Não tem outro nome para isso aqui que está acontecendo lá na Câmara de São Paulo. Câmara de São Paulo quer uma CPI para apurar a atuação do Padre Júlio Lancelotti. Requerimento para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito já colheu assinaturas necessárias e foi protocolado no dia 6 de dezembro. Acabado o recesso parlamentar no final de janeiro, a Câmara Municipal de São Paulo, a Câmara dos Vereadores, deverá abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as organizações não governamentais que atuam na região da Cracolândia. Nome popular que era dado para uma região no centro da capital paulista, ocupada por usuários e dependentes de drogas. Atualmente, eles se encontram dispersos pelas ruas da região central de São Paulo. Requerimento para a criação da CPI com a finalidade de investigar as organizações não governamentais que fornecem alimentos e utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamento aos grupos de usuários que frequentam a região da Cracolândia, como é descrito no documento, já colheu as assinaturas necessárias e foi protocolado na Câmara no dia 6 de dezembro do ano passado. No entanto, isso não significa que a comissão será imediatamente instalada. Há uma fila de proposições de outras CPIs na Câmara e o requerimento ainda precisa ser aprovado em plenário. O autor da proposta é claro. É aquele cara ex-MBL que é um advogado, que inclusive advogava para mais de um integrante do MBL enquanto era assessor de um dos caras. Foi uma matéria que eu fiz e o Vinícius Segala também apurou esse cara. É o vereador Rubinho Nunes do União Brasil, um dos cofundadores do Movimento Brasil Livre, o MBL. Ele colocou como foco principal da CPI a atuação do padre Júlio Lancelotti, que desenvolve há muitos anos um importante e reconhecido trabalho de cuidado com pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Também será alvo dessa CPI o movimento Acraco Resiste. Em suas redes sociais, o vereador Rubinho Nunes escreveu que o padre Júlio Lancelotti e muitos outros lucram politicamente com o caos instalado na Cracolândia. A CPI, que estou instaurando na Câmara Municipal de São Paulo, vai investigar toda essa máfia da miséria que se perpetua no poder através de ONGs esquerdistas. Representando a oposição, o líder do PT na Câmara, o vereador Senival Moura, com testão à criação da CPI, como líder da bancada de vereadores do PT na Câmara de São Paulo, expresso minha profunda indignação com a aprovação e criação da CPI das ONGs, que tem o padre Júlio Lancelotti como alvo. Essa medida parece mais uma tentativa de cercear vozes críticas do que uma busca legítima por transparência. É um claro desrespeito ao trabalho social e humanitário desenvolvido pelo padre Júlio, que tem sido uma voz incansável na defesa dos mais vulneráveis. Vamos resistir contra essa instrumentalização política e lutar pela preservação dos valores democráticos e sociais, escreveu ele nas suas redes sociais. A vereadora do PT, Luna Zaratini, informou ter protocolado na quarta-feira uma denúncia contra o vereador Rubinho Nunes na Corregidoria da Câmara. Acabamos de protocolar uma representação na Corregidoria da Câmara contra o vereador bolsonarista, que tenta perseguir e atacar o padre Júlio, disse ela em vídeo publicado no Instagram. Por meio de nota, o padre Júlio Lancelotti escreveu que as CPIs são legítimas, mas informou que não pertence a nenhuma organização da sociedade civil ou organização governamental que utilize convênio com o poder público municipal. A atividade da Pastoral da Rua é uma ação pastoral da Arquidiocese de São Paulo, que por sua vez não se encontra vinculada de nenhuma forma às atividades que constituem o requerimento aprovado para a criação da CPI em questão. A Craco Resiste, por sua vez, informou que não é uma ONG. Somos um projeto de militância para resistir contra a repressão junto com pessoas desprotegidas socialmente na região da Cracolândia. Atuamos na frente de redução de danos com os vínculos criados com atividades culturais e de lazer e denunciamos a política da truculência e insegurança promovida pela Prefeitura e pelo governo do Estado, disseram eles em nota. Quem tenta lucrar com a miséria são esses homens brancos, cheios de frases de efeito vazias e que tentam usar a Cracolândia como vitrine para seus projetos pessoais. Não é o primeiro e sabemos que não será o último ataque desonesto contra a Craco Resiste, escreveu O Movimento. Reportagem aí da Elane Patrícia Cruz da Agência Brasil. É um absurdo isso, é um absurdo tremendo. E está viralizando, inclusive viralizou até no meu perfil no Instagram, a arte do Cris Vector pedindo ali a proteção do Padre Júlio. Nós temos que proteger o Padre Júlio. O Padre Júlio é uma das grandes figuras que nós temos na esquerda. E eu falo na esquerda como um todo. Então é muito importante que a gente proteja o Padre Júlio Lancelotti. Essa é a arte do Cris Vector. Então protejam porque é muito necessário. Eu vou até recuperar, gente, nem estava na nossa pauta aqui, mas eu fui um dos primeiros jornalistas a escrever sobre a perseguição. E falo que fui um dos primeiros mesmo, porque teve uma reportagem da revista Piauí depois, mas eles foram depois de mim, atrás dessa informação. Mas ó, MBL, Padre Júlio Lancelotti, quando o Arthur Duval ainda era deputado estadual. E essa matéria é originalmente de... É originalmente de 29 de setembro de 2020, tá? Foi uma matéria bastante polêmica, mas eu vou reler ela para vocês, porque acho que é importante para a gente saber que há pelo menos 3, 4 anos, o Padre Júlio sofre com essa perseguição. O Padre Júlio sempre foi perseguido pela direita, tá? Sempre foi, desde a época do José Serra. Porque é uma liderança popular em São Paulo que incomoda. Mas o MBL, particularmente, sempre usou ele de escada para tentar também manter o movimento valorizado nas redes sociais. Aí eu escrevi aqui, né? Essa daqui foi uma republicação de 2022, mas a matéria, o trecho da matéria é de 2020. Mamãe Falei Coveiro de Moro foi responsável por onda de ódio contra o Padre Júlio Lancelotti. Vamos ler juntos aqui essa matéria. O youtuber Mamãe Falei do MBL é o coveiro de Sérgio Moro, segundo José Cássio no DCM. Arthur Duval vai contribuir para a queda da campanha do ex-juiz, que deveria se aproximar de João Dória Júnior ou de algum nome com mais familiaridade na extrema direita. Mamãe Falei em uma campanha de ódio, mas a história do youtuber não é só de ajuda ao golpe contra Dilma Rousseff, de 2016, ou vídeos vergonhosos na internet. Ele esteve envolvido em uma campanha de ódio pelas redes sociais em 2020. Fala curso de sapateiro. Quem nada faz quer impedir quem realiza a humanidade. Exatamente, meu querido. Documentei isso em uma reportagem do DCM. Confira trechos. Lá em 2020, tá, gente? No dia 15 de setembro, Arthur Duval, youtuber Mamãe Falei do MBL, postou o seguinte no Twitter. Na época era Twitter ainda, não era o X. O que o padre Júlio Lancelotti faz é deplorável. A igreja católica tem uma linda história e não pode ficar à mercê de um cafetão da miséria. Nunca ameacei ninguém, nem ele. Ele é uma das maiores farsas do Brasil. Em breve vocês saberão. Eu vou desmascarar esse padre. Ele é hoje candidato à prefeitura de São... O Mamãe Falei, né? Ele é hoje candidato à prefeitura de São Paulo pelo Patriota e está demonstrando, na época, né? E está demonstrando o comportamento mais extremista nas redes sociais nessa disputa. É acusado de mentir e de distorcer informações para uma plateia ascendenta de ódio. O influenciador foi criticado pela imprensa e por internautas, ficando entre os assuntos mais comentados da rede social pela violência da postagem. Um dia depois do episódio, o site Jornal da Cidade Online, de fake news bolsonarista, escreveu um texto com a seguinte chamada no Twitter. Arthur tem razão. O padre sempre explorou a miséria. É um autêntico padre militante. Por outro lado, o padre também tem razão. Arthur quer aparecer e usa o padre para tal. É o oportunismo que caracteriza o MBL. Apesar de ser um alvo comum dos defensores do presidente, o youtuber do Movimento Brasil Livre agora é poupado e eventualmente exaltado. É uma tática ofensiva de Mamãe Falei que não começou neste mês para a campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, usando o padre Júlio Lancelotti, que ajuda moradores de rua, como escada. Isso vem de antes. No final de agosto, Mamãe Falei atacou o DCM, o 247, site de esquerda, com uma mentira. Mulher foi baleada durante o tiroteio e morreu. Ela se curvou para proteger o filho e foi atingida por balas de fuzil. Você não verá a esquerda falando desse caso. Sabe por quê? Porque era uma guerra entre facções tentando dominar um morro. Aí eles se calam, disse o youtuber. Ele comentou sobre o assassinato de uma mulher chamada Ana Cristina no Complexo de São Carlos em um conflito entre facções nas favelas. A mulher morreu protegendo o filho de três anos e o DCM deu a notícia, assim como outros sites e perfis nas redes sociais, diferente do que Arthur Duval afirmou. Quem criticou Arthur Mamãe Falei, Mamãe Falei Moledo Duval no Twitter, imediatamente foi atacado por perfis anônimos utilizando avatares de animes, animações japonesas e gamers. É uma parte das milícias que muitas vezes endossa Bolsonaro e que hoje está ao redor de políticos do MBL. Hoje é endossado por grupos de mídia como a Jovem Pan. Em entrevista ao DCM no dia 21 de agosto, o educador Daniel Cara, filiado ao PSOL, definiu bem o comportamento do youtuber do Movimento Brasil Livre. Assim como Rodrigo Constantino é bolsonarista e supostamente liberal, isso se aplica ao grupo do MBL. Eles são contra o governo Bolsonaro só até determinado ponto, explica Daniel. Através de grupos liberais como o Instituto Mises e Millennium, Mamãe Falei chega a fazer denúncias ao atual governo, mas depois replicam procedimentos das milícias fiéis ao presidente. É o entorno da Jovem Pan. Meus queridos e minhas queridas. Matéria de 3, 4 anos atrás e nada mudou, tá gente? A perseguição ao padre Júlio Lancelotti continua mais viva do que nunca, gente. É muito triste, na verdade, isso que acontece e a gente tem que ficar atento justamente para fazer bem o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas.